E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeozinho no dia de hoje. Boa segunda-feira pra galera, boa segunda-feira aí pra todos que estão conosco nessa manhã. Ainda não inscrito no canal? Se inscreve porque aqui você encontra vídeos todos os dias trazendo muitas oportunidades de você acumular mais criptomoedas, mais investimentos e aumentar a possibilidade de daqui a 5 a 10 anos você ter uma vida bem diferente, beleza? Vamos aqui para o airdrop dessa moeda que está listada lá na Binance, a BTCST. É uma moeda que já está listada na Binance e você pra participar vai precisar ter uma conta na Binance. Então se você não tem conta na Binance, o link tá aí embaixo. Você clica, cria sua conta na Binance, aproveita, já faz logo o kick pra poder participar de outro airdrop que eu vou mostrar pra você aqui, ok? Então depois de criar sua conta na Binance, você vai, clica no segundo link aí da descrição que vem para o formulário, ok? Eles dizem que vão distribuir aqui para todos de 1 a 5 moedas. Será aleatório, mas 1 a 5 moedas, ok? E pra quem for top referido, do primeiro ao décimo vai ganhar aqui, mas todos ganham de 1 a 5 moedas, ok? Então eles dizem aqui que o evento começa dia 8 de março, segunda-feira, agora e vai até o dia 7 de abril, até a data de pagamento, ok? Ele avisa na comunidade após o encerramento do evento. Todos os pagamentos da conta serão cancelados, uma atividade anormal detectada. É necessário enviar o endereço de carteira, é necessário permanecer na sala do Telegram até o pagamento da moeda, ok? O apelido inserido e o apelido real devem ser exatamente iguais, ok? Então vamos lá. Endereço de e-mail, endereço de... o seu username do Telegram, endereço da BTCST da Binance. Então se você já abriu conta na Binance ou já tem conta na Binance, se você abre a sua conta na Binance, vem aqui em bilheteira, que é carteira, carteira spot, ok? Carteira spot aqui já está marcado depositar. Você vem aqui buscar moeda e coloca BTCST. Ela já aparece aqui embaixo. Você vem em depositar, ok? Aqui, clica depositar. E ele já vai abrir aqui o endereço de depósito para você depositar as suas moedas, ok? Então você clica aqui. Porque essa moeda é uma moeda BEP20, ou seja, da Binance Smart Chain. Então você vem, cola o endereço aqui. O e-mail de referência, esse é o e-mail de quem me convidou. Deverá estar aparecendo o meu e-mail aí no seu. E eles confirmam aqui o período do evento de 8 a 7 de abril, ok? Tem o site oficial deles, tudo. Então entra lá no Telegram, clicando aqui, ok? Vamos abrir o Telegram. Entramos na comunidade do Telegram. Eu vou aproveitar e vou seguir no Twitter também, porque a gente fica sabendo mais das informações, né? Quando eles lançarem. Vou seguir no Twitter também, ok? Aqui tem o médio e tem o white paper da moeda. Concluindo todos esses envios, você clica em enviar. Beleza, resposta registrada. E aproveita e corre se você tem conta na LATOKEN para fazer esse airdrop aí antes que acabe, porque sempre acaba muito rápido. Se não tem, corre para criar e não fica de fora dos airdrops da LATOKEN. Todos os airdrops têm pagos, mas você precisa ter a sua conta na LATOKEN, aprovada o KIK nível 2 e o aplicativo baixado no seu celular, beleza? Então vamos embora fazer esse airdrop rápido, que é para concluir o nosso dia de hoje aí, ok? Aqui está. Vamos lá para o nosso airdrop e ganhar. Eles vão dar 0.003. Essa moeda vale, se eu não me engano, 40 dólares atualmente, cada token desse aqui, ok? Então vamos lá. Aí está o seu link de referido para você passar para todos os seus amigos. Fazer o nosso airdrop. Se o bot estiver um pouco lento, gente, é porque liberou agora. Isso deve estar de louco, muita gente entrando aí, ok? Ok, apertou em Earn You e vai lá. O airdrop, da LATOKEN no app, convide amigos, entre e siga a eles, ok? Então vamos lá. Vamos entrar. Postar no Twitter e convidar novos amigos, ok? Postamos aí no Twitter. Com paciência, que às vezes o bot está aí cheio de gente. Já, ok. Telegram. Vamos entrar no Telegram aí da IFST Protocol. Já estamos aí dentro. Ok. Esse é como se fosse um segundo token da IFST Protocol que a gente já ganhou, né? Que a maioria de vocês já ganharam. Ela pagou na LATOKEN aí uma boa graninha. E... Ó, o bot aí às vezes tem que prestar duas vezes. Tá lento para caramba o bot aí do Telegram. Mas a gente aguarda porque quer concluir esse airdrop aí. É isso que acontece. Quando o airdrop é muito bom, lota e o bot fica desse jeito aí, super, super. Mas é isso. Eu vou concluir aqui. Só tem que completar as tarefas e tem que ter o Kiknalatoken aprovado e o aplicativo baixado no seu celular. Eles pagam diretamente na sua conta da LATOKEN. Então, é só isso que precisa fazer, ok? Agora vamos esperar para concluir aqui. E vamos para o segundo airdrop que eu quero trazer para vocês, que é da Japo Gold Coin Airdrop. Ok? Vamos abrir no Telegram. É um bot do Telegram. Bem-vindos à Japo Gold Coin Airdrop. Você pode conseguir 50 JPGC, 25 dólares, por participar no airdrop. E 7 moedas por cada referido, ok? Vamos start. Eles pedem para a gente fazer essa conta aí. E ele abre as tarefas que nós temos que fazer aqui, ok? Então, vou fazer as tarefas. Se tiver alguma dúvida de tarefa, a gente vê. Mas vou adiantar aí para a gente fazer as tarefas. O Facebook não está disponível, vamos pular. É, o YouTube. Vamos escrever aí. Vou colocar o nosso link do YouTube. Vou compartilhar esse vídeo aqui no Twitter, que eu acho que eles querem. E vou copiar o link desse Twitter aqui para mandar para eles, ok? Agora eles querem que a gente coloque o endereço de Ethereum no formato tal, que é o ERC20, ok? Não utilize de Exchange. Então, está aí o videozinho mostrando como você pegar o seu endereço de Ethereum. Você clica aqui nela. Vem nesse botãozinho aqui de cima. E aqui, buscar token. Você vai escrever ETH. Ethereum. Aqui está o Ethereum. Você clica nele. Se não tiver ativado, você ativa ele aqui. E vai apertar no botão receber. Este endereço aqui é o que você tem que copiar quando você precisa do seu endereço Ethereum ERC20. Vem aqui e dá copiar. Ok? E cola onde estão solicitando esse endereço. Aí você cola aí o seu endereço de Ethereum. Envia. E beleza. Complete esse airdrop. Beleza. Concluímos aí esse nosso airdrop aí. Beleza? Você aperta aqui em Balance. Já sai aqui que eu tenho 40 JPGC. E o seu link de referido que você pode copiar e passar para todos os seus amigos aí para que você possa ganhar mais dessa criptomoeda. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Rapidinho. Já vou preparar mais vídeos para o dia de hoje. Mas já fique com esse primeiro. Boa segunda a todos. e vamos encher o bolso de Satoshi. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Está lá no próximo vídeo.